Mãozinha pra cima aí, bora! Tá liberado pra soltar a voz! E se existisse outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria Meu peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver Outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Conto as horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender o tempo E na paz desse momento Vou dizer amo você Prepara que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra mim ver Dançando Até você vai ficar Bapando Para o baile Pra mim ver Dançando Chama a atenção A toa Pé de linha Fica louca Solta o som que é pra mim ver Dançando Até você vai ficar Bapando Para o baile Pra mim ver Dançando Chama a atenção A toa Pé de linha Fica louca Para Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Just a little bit of Patty cake, patty cake With no hands Drop me in this club Making wedding plans If I take pictures While you do your dance I can make you famous On Instagram Hot damn it Your booty like two planets Go ahead and go ham sandwich I can't stand it Just you know what to do With that big fat butt Vodka Ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Dois, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Eu não tô de brincadeira Medo tudo Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade Eu quero ouvir você gemer Eu te ligo Chega a noite Eu te vou com tudo E vai que vai Do sabor de chocolate O sexo que a gente faz Corpo quente Tô suado Vem melar E vem lamber Só o cheiro Só um toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer E quem não ensaiou Pode invadir a pista também E quem não é Falou E quem não ensaiou